Música Vamos rolar um cachorrinho perdido, coitado Hum, mais tarde eu venho e pego ele para mim Eu vou fazer um churrasco A minha mulher, a minha namorada está brincando lá no berguinho Ai meu Jesus Cristo, estou aqui sozinho Uma para mim e uma para ela Bacon 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 Ah, ele pegou fogo Passe de latir cachorro Se eu fiz a lata Ah, que dá Hum, estou comendo Delícia Vamos rolar Obrigado Senhor Vou comer mais um pouco Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sai, cachorro. Sai, cachorro. Não, não. Pois é, eu adato você. Tchau. 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 Tchau.